A jovem relata que a agressão partiu da própria irmã. A denúncia se torna ainda mais séria quando descreve que passou horas presa na casa da suposta agressora e que o cunhado teria tido participação. Eles pegaram, né, eu estava na casa da minha avó, aí eu peguei e voltei lá. Aí eu peguei e eu não quis fazer nada em casa. Aí eu pedi pra mim sair, ela não quis deixar. Aí eu peguei e não falei nada também. Eu fui pro quarto. Aí ela pegou e saiu atrás de uma casa, sei lá, fazer o que. E me deixaram trancada. Aí fecharam as grades de tudinho, só as portas ficaram abertas. Aí quando eles chegaram, era 11h30 da noite, eu já estava sozinha em casa ainda. Aí quando foi hoje de novo, ela me deixou trancada e queria que eu fizesse tudo em casa. Eu peguei e disse que eu não ia fazer, que eu não era empregada dela. Aí chegou lá, chegou me agredindo, abrindo as janelas, abrindo as portas tudinho. Pegou meu celular, levou, o quarto dela pediu, eu não quis me dar e eu peguei e não fiz nada. Aí ela pegou e começou a me embater. No rosto, pescoço e nos lábios da adolescente, as marcas do espancamento. Ela conta em detalhes o momento do incidente. Ela pegou, ela me jogou no chão, começou a bater minha cabeça, puxou meu cabelo. Aí ela pegou e me deu um murro, que assim, o marido dela foi e me empurrou. Aí ela foi pra cima de mim. Ela começou a me embater. O irmão da jovem, revoltado, pede justiça. Eu tenho a informação desde que ela chegou lá em casa com espancamento, com a boca quebrada, entendeu? Jogaram ela no chão, fizeram, trancaram ela na casa aqui, nessa casa verde. Fiquei muito revoltado com isso, entendeu? E eu quero justiça, porque se a justiça não for feita, eu vou fazer a justiça, entendeu? Segundo o Conselho de Tutelar, além da violência, a jovem teria sido vítima do crime que se enquadra em cárcere privado. E também recebido ameaças de morte. A suspeita de cárcere privado, onde a adolescente, segundo a adolescente, o irmão, nos relataram que a adolescente estava do dia 31 às 18 horas até a data de hoje, do dia 31, às 15h30, trancada em sua residência. Ela foi espancada pelo cunhado e pela irmã e nós tomamos conhecimento ainda agora há pouco quando a adolescente conseguiu fugir e fazer a denúncia. O Conselho de Tutelar veio até o local onde teria acontecido a suposta agressão. Os acusados não foram encontrados, mas todos os procedimentos serão realizados. Um boletim de ocorrência na Polícia Civil e também uma representação no Juizado da Infância e da Juventude.